Legenda por Sônia Ruberti 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 I like to feel 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 E eu sempre lhe dar, eu me pergunto E eu sempre lhe dar, eu me pergunto Ajuda a ira, levanta a la sala A ira, a ira, a romper a mar E eu sobre a arena e eu morro para soñar E aí a joita rompe a mão E aí a espuma levanta o lança Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto